E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus locos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje não é nem eu que vou ficar de boa, e sim o meu cachorro, mano. Já faz um tempo aí, galera, que eu vejo que tem um único comentário, não sei se é o único ou se tem mais algum, nos meus vídeos pedindo pra mim fazer um vídeo comprando tudo que meu cachorro tocar no pet shop. E eu pensei muito em fazer esse vídeo, o principal motivo de eu ter pensado tanto, eu pensei e falei, mano, quantas coisas será que meu cachorro pode tocar no pet shop, ou cheirar, não sei. Ó, eu tenho esse cachorrão aqui, né? Olha lá, essa fera, né mãe? Essa fera aqui, e a galera pediu pra mim fazer esse vídeo aqui com ele, né? Já tem um comentário aí, faz tempo já que os outros comentam aí pra fazer isso aí, velho. Já faz tempo já, né Jack? Fala aí, você tá ansioso, né? Eu tenho um Jack aqui, ó. Ele é um pugzinho, né, mano? Olha lá, Jack, ele quer usar máscara. Um pugzinho aí de dois aninhos de idade, ó, ela fica a língua de fora. Meu Deus, mãe, o cachorro não pega corona, não. O cachorro não pega corona, não, velho. Fala, mãe. E eu vou levar minha mãe junto comigo pra fazer isso, tá ligado? Porque ela é um xodó do Jack, né? Ela é a avó do Jack, a vovó, né? Fala com ele, com a vovó, vai, vamos ver o que ele faz. Cadê a vovó? Dá a patinha pra vovó, tá? Ó, 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 o bicho é treinado, velho. Dá a pata na hora que tu falou que nós tá indo lá pra comer, né? Vão lá comer, Jack? Vão lá comer, né? Ó lá, já fica todo agitado. Bom, eu vou lá, né, mano? Só Deus sabe quantos que eu vou gastar nessa brincadeira. Eu tô com medo disso, eu tô com medo. E eu acho que ele vai cheirar o pet shop inteiro, mano. O Eduardão tá por aqui, o Eduardo tá ali dando um trato no quarto ali, né, Eduard? Vou arrumar o quarto. Tá arrumando aí, hein? Pra quem não sabe, o Eduardo, mano, veio morar aqui na casa, tá morando aqui agora. Vai fazer isso que virou uma casa de youtuber, Eduardo? Agora vai, Eduardo. Agora vai, Eduardo. Vai ficar louco aqui, agora vai. Vai ficar louco. Falando nisso, você é youtuber, Eduardo. Fala pra galera o que eles têm que fazer. Enviar seu currículo aqui embaixo. Um currículo tem que ter aí, ó. Quantos anos de youtuber? Quantos anos você tem de youtuber, Eduardo? Dois anos. Dois anos o Eduardo tem de youtuber. Dois anos pelo menos tem que ter, hein? O Eduardo tem dois anos de youtuber, hein? Então, ó, youtubers aí, ó, interessados. Só mandar o currículo aqui. Mandar o currículo no e-mail, hein? É, tá bom. Eduardo, vou lá que eu vou com a minha mãe de corveteira, mano. Daí... Na hora que eu chegar, você vai ver. Tomara que eu não chegue com muita coisa, né? Tomara que eu não chegue com uma sacola gigante de coisa aqui. O que vai? O Jack vai passear hoje? Tudo que o Jack cheirar ou tocar, eu vou comprar. Tá lascado, porque tudo que ele vê, ele cheira. Vai gastar, eu não quero nem ver a conta disso aí. Eu não sei o que é meu medo, mano. Não vai caber tudo no corvete, não, velho. Vamos ver, vamos ver. Tem um espaço lá atrás. Mano, é sério, eu tô com muito medo de dar errado nessa parte do Jack. Fazer eu gastar muito dinheiro. Mas, vamos tentar, né? Ó, vamos lá, mãe? Vamos lá. Mãe colocou ele na coleira, nem precisa, mãe. Nem precisa. Ó, pode colocar ele ali, ó. Não vai de corvetão, mãe. Precisa passar um medinho. Vou dar uma ligada aqui, já? Tá ligado o bicho. Aí, moleque. Falei, gente, que tá saindo dois vídeos por dia do canal. Nos últimos dias não saiu o vídeo certo. Tava bem bagunçado aqui as coisas, confesso. Mas, fica ligado que vai sair dois vídeos por dia aqui no canal. Meio dia e outros seis horas da tarde. E os motovlogs, eu vou tentar soltar aí três, quatro por semana. Então, a maioria dos vídeos vão ser vlogs. Então, ó, já vamos deixar o like. Vocês sabem o que fazer vlog, mano. É difícil, né? Vocês sabem o que é difícil. Então, ó, metinha aí de trinta mil likes, trinta mil likes, trinta mil likes e arriba. Galera, olha o que vocês querem que eu não tire nesse corveteiro aqui. Mas nem a porta do corvete eu sei abrir. O que que eu faço? É só apertar o botão, mãe. Ai, apertei agora. Apertou o botão ali, abriu. O cachorro já vem pulando aqui pra dentro. Ô, mãe, você vai matar ele aí, mãe? Você é na sentada? Já sabe que ele tem... Olha lá, o bichinho já vai ali, ó, naquele cantinho. Ele gosta daquele cantinho, hein? Mãe, que eu acho que é melhor a gente entrar com esse bichinho lá dentro. Pra quê? Porque daí ele não vai querer ver nada. Você vai querer o bichinho... Bom, é uma boa técnica, hein? Melhor. É uma boa técnica. Vamos ligar aqui o trem. Ariba, meu amigo, ariba. O Jack, ele está frenético. Qualquer coisa, coloca as coisas dele aqui atrás, ó. Aqui atrás, aqui cabe, ó. Aqui atrás, cabe. Vamos dar um acelerador pra esquentar o motor. O motor tem que dar uma esquentada, né? Antes de nós sair, você vai de boa aí, cachorro. Você vai de boa aí, cachorro. Você vai de boa com a vovó? Com a vovó caridosa. Olá, Jack. Chegamos, hein, Jack? Olá, Jack. Chegou, Jack. Chegamos aí. Agora sim, a alegria dele, hein, mãe? Gente... Será que eu entro aqui, mãe? Estou com medo de bater ali, velho. Atropelar aqui, ó. Escar tudo aqui, ferrar tudo. Me dançou, meu amigo. Olha o passarinho, velho. Calma, cachorro. Vai ser bom pro Jack. Vamos comer, Jack? É agora, hein? Agora é a hora da verdade. Agora é a hora que vocês deixam o like aí também, que ajuda a gente muito aqui no canal. E manda o canal aí pra todos os seus amigos, tá ligado? E se inscreve aqui também, né? Que se inscrevendo aqui, vocês ajudam a gente muito. Bom, chegou o momento. Vamos descer aqui. Tudo que o Jack cheirar, tudo que o Jack tocar, eu vou comprar. Oremos. Oremos, oremos, oremos. Doguinho aí já tá elétrico. Jack, será que nós entra? Vamos, Jack? Vamos, Jack. Vem e solta ele aí, sei lá. Será que você... Vamos soltar. Você vai soltar? Olha aí, vai soltar a ferro, o bicho vai pegar. Onde que ele vai? Vai, solta. Pode soltar, solta. Você quer que eu compre a gaiola pra você? Acho que essa gaiola não, né? Vamos ver aqui. Tudo que ele cheirar aqui, eu vou comprar pra ele. Então vem cá, Jack, cheirar o bicho. Vem cá. O que o Jack vai cheirar, velho? O que ele vai cheirar? Os cachorros estão tudo no banho aqui hoje. E o que ele tá fazendo ali, mãe? Sai daí, cachorro. Você tá se enfiando aí de baixo, mano? Você tá loucão? Mano, tá difícil aqui pra entender o que ele vai cheirar. Ele tá cheirando bastante ali primeiro. Só que o cachorrinho fica. Ó, Jack, ouvinte, Herói. Onde que é o Jack? Amiguinho. Vem cá, Jack. Vem aqui, ó. Vamos ver aqui. O que ele vai querer escolher, mano? Vamos ver se isso aqui ele vai cheirar. Se ele vai relar. Ih, relou, mãe. Relou, mãe. Pode colocar no carrinho. Começou. Começou a brincadeira aqui. Começou a ficar tenso esse negócio. Ó, o que que ele cheirou? Esse osso? Nossa, mãe. Vai, pega. Cheirou, né? O cachorro, não? Vem aqui, cachorro. Vamos ver o que mais que ele vai cheirar aqui no pet shop, galera. Isso aí não é seu. Isso aí já tá reservado ali. É reservado. Cadê? Você quer uma fralda? Ah, mãe. Ele que cheirou uma fralda, mãe. Isso aqui serve pra ele? Esse aqui é, né? Ah, Jack. Então você cheirou a fralda errada. Olha, ele cheirou esse pote aqui de água. Você quer de água ou de ração? Pode ser de água maior. Nossa, mas é muito grande, não é? É, pra ele vai ser grande. Ô, Jack, você tem que cheirar umas coisas do seu tamanho, entendeu? Olha aquele saco de ração que ele cheirou ali. Olha o tamanho. Vamos ver o que o Jack escolhe desses dois aqui, ó. Ô, Jack, vê se você gosta, ó. Olha aqui. Vixe, ele até pegou. Olha, Jack. Ah, mas você vai me falir, mulher. Você vai ficar jogando todos esses brinquedos. Ele vai querer todos, olha lá. Ai, ai, Jack do céu. E aí, o gambá, não. Gambá, ele não quis. Ele não quis o gambá. O que ele tá cheirando ali? Ai, ai, para, cachorro. E esse, Jack? Esse aqui que você quer? Masterosso? E o mais que ele tá cheirando? Vamos ver. Tá perdidinho. O que você tá cheirando aí, gordinho? Fala pra mim, gordinho. Hein, gordinho? O que você tá cheirando tanto aí, mano? Fala pra mim. O que você tá tanto cheirando aí? Você tem que cheirar umas coisas mais barato, Jack. Vem. Você tem que cheirar umas coisinhas mais barato, hein? Vai. Continua na busca. Ah, tá cheirando a prateleira, pô? Tem que levar a prateleira. Ele tá cheirando a prateleira, mãe. Não vai dar em nada isso aí, não? Cheirando a prateleira aqui. Ó, um peixinho, Jack. Jack. Ó. Não gostou, não? Ó, Jack. Vem cheirar, Jack. Meu Deus, não. Aí você me quebra. Ó, Jack. Vem, Jack. Aí, Jack. Vem, Jack. Cheirou. Cheirou. Mas aí você quer me quebrar. Não vai cheirar os outros cachorros. Ó, tá um cheirando o outro aqui, velho. Ó, gordão. Gordão, para de atormentar o cachorrinho. Olha aqui que bonitinho, mano. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. E o Jack aqui, ó. Cheirando ele. Tá? Ô, mãe, eu tô achando que ele não quer cheirar mais nada, hein? Tô achando que ele não quer cheirar mais nada. Tô achando que ele quer ir embora. Né? Tô achando que ele quer ir embora. Tem alguma roupa pra ele aqui? Serve dele? Vamos ver uma aqui. Se ele vai escolher alguma roupa aqui pra nós. Escolher uma roupinha nova pra você, né, Jack? Uma roupinha pro Jack aqui, galera? Tudo que ele escolheu eu vou comprar, mano. Ele já escolheu. O que ele já pegou aí? Já pegou aqui um... Ele não é bobo. É o tamanho do saquinho de osso que ele cheirou. Grande. Esse aqui tem cara de ser gostoso, hein? Até eu vou querer comer esse aqui. Esse outro aqui também. Vamos ver se ele vai querer um desses aqui, ó. Eu sei que esses aqui ele gosta, né? Ó, vou te dar duas opções, Jack. Três opções, Jack, ó. Um, dois, três. Ixi! Cheirou os três? Cheirou os três. Ele está. Ah, Jack. Não, Jack. Ah, mãe. Então vai ter que levar, mãe. Será que serve? Vamos ver se ele cheira essa roupa aí. Jack, ó. Jack. Ah. Coloca nele, mãe. Vamos ver se fica boa. Que ideia, mano. Tipo, eu já sabia que não ia dar certo. Por isso que eu nunca fazia. Comprar tudo que o Jack cheira. Não dá certo, mano. Ó, roupa nova. Está colocando uma roupa. Ô, louco. Ele vai ficar bonitão com essa roupa, hein? Gostei, mãe. Ó, tem até uma placa de perigo ali. Não encoste na mini-moto. Não, ela não me toque na mini-moto. Não encoste na mini-moto. Ou você vai se arrepender. Hum, agora dá pra ficar no carro. No inverno, hein, Jack? Ó. Aí, Jack. Cachorrão arrumou aqui uma roupa, mano. Ô, mãe. Eu acho que já deu aqui já, né? Eu acho que sim. Eu acho que já. Vamos pedir pra ela somar tudo ali. Vê quantos que vai dar. Vamos embora, vamos embora. Vamos tirar essa blusa aqui. Só em casa que você vai vestir ela. Olha lá. É um dengo, mano. É um dengo. Não é à toa que vocês estavam pedindo pra fazer isso aí com o cachorrinho, né? É um dengo, velho. É um dengo. Fala, vai somar ali. Vamos ver quantos que vai dar essa brincadeira, hein? Quanto você acha que vai dar? Uns 100 reais, pelo menos? Nossa senhora. 150. Vixe, Mari. Essa eu quero ver, hein? Para de mijar, Jack. Quantos que deu o pedido do Jack aqui na cheirada? 157. 157? Mano, ó. Tá tudo aqui. Ô, mãe. Dá um desse aqui pra ele ficar felizão. Dá o verdinho. Ele gosta mais do verdinho, de menta. É menta? Dá um desse aí pra ele ficar felizão. Ele pegou. Pra deixar o like no vídeo, não é não? O cachorrinho aqui mais fofo do YouTube. Olhar nele pra pegar aqui. Como que é? Como que é? Senta. Fala, senta. Senta, Jack. Senta. Dá patinha, dá patinha, dá patinha. Já vai dando a pata já as duas, já. Ele não tá nem vendo. Dá todas as patas que você precisar no mundo. Felicidade do cachorro tá garantida, não é não? É aqui que eu vou roubar esse aqui de ser, rapaz. Erro! Erro! Eu vou roubar do ser, rapaz. Eu vou roubar do ser, rapaz. Eu vou roubar do ser, esse aqui. Vou roubar do ser. Não é o sotaque de sombra que ele faz. Ó, mãe! Lixe, Maria, ele vai ficar louco aí, ó. Ele quer esse, ó. Não tem boca, ó. Ixi, agora ele quer tudo, ó. Tem um monte. Meu Deus. Bom, deixa pra mim aí nos comentários o que vocês acharam aí dessa compra pro Jack. Comprei tudo que o Jack tocou, tudo que o Jack cheirou, um pedido de vocês. Eu vejo que tem um fã aqui no canal que manda um comentário pedindo pra fazer esse vídeo. Já tem tempo. Tá aí uma prova pra vocês que eu leio os comentários. Eu não consigo responder todo mundo. Eu não consigo falar com todo mundo no Instagram. Mas eu tô sempre lendo as coisas que vocês escrevem pra mim. Então hoje realizamos o sonho de um fã e o sonho da minha mãe. Porque o sonho da minha mãe também era que eu fizesse esse vídeo, tá ligado? O meu maior medo sempre foi, mano, o Jack vai cheirar muita coisa ali. Ele não vai sair barato essa brincadeira. E ele já tem um monte de brinquedo em casa. Mas enfim, desafio concluído. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Lembrando, não esquece de se inscrever aqui no canal. Que eu ando postando vídeo todo dia, meio dia e seis horas da tarde. E passa no meu site. Garante lá um boné do canal, uma camiseta. Que eu tô indo pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Bom, por hoje é só. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Eu fui. E até a próxima.